Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Que alegria, eu tô ótima, graças a Deus. Prazer. Tô ouvindo bem? Gostoso. Tô ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você, tá tudo ok? Tudo ótimo, graças a Deus. Que beleza. Coisa boa, a gente tá aqui juntinho, né? Demorou, né, do nosso. Mas hoje, graças a Deus, tá dando certo, né? E aqui foi um tema muito gostoso de falar, né? Mas antes, assim, eu vou apresentar você, Fernanda, né, pessoal? Hoje a nossa convidada, Fernanda Barontini, psicóloga, professora universitária, palestrante, trabalhadora da casa, né? E coordenadora do Clube da Leitura, pessoal. Ela é que coordena o grupo, que faz os estudos, os livros, e agora esse mais recente livro é o Brasil, o coração do mundo, o Pátria do Evangelho, de Humberto Campos, né? Isso mesmo, nós estamos bem no comecinho, viu? Eu vou aproveitar que você fez essa introduçãozinha aí, e vou convidar o pessoal, quem quiser participar conosco, conhecer um pouquinho da leitura, do Clube da Leitura. Eu vou estender esse convite pra todos que estão aqui, viu? Porque é uma gostosura a gente ler em conjunto. O Fê, tá aberta as inscrições, como é que é? É, na verdade, assim, como o livro tem uma continuidade, mas a gente lê capítulo a capítulo, né? Então, caso você tenha interesse em participar de algum encontro, fica aberto, né? Porque você pode vir estudar aquele capítulo, participar conosco das discussões, né? Agora, quem quiser ler o livro inteiro também é bem-vindo, né? Porque nós temos um grupinho lá que é fiel, que lê o livro todo, né? Que gosta do começo, de ler do começo até o fim. Então, assim, é muito tranquilo. Mas, assim, tem um período que o pessoal do centro divulga as inscrições, né? Pra isso. Mas eu sou daquela que acha que é sempre bem-vindo, em qualquer momento. Então, se a pessoa é dia, o dia é, Fê? Terça-feira, às sete da noite. Nós estamos realizando agora pela plataforma Teams Link, né? Em razão de todas essas... ... da pandemia, né? Então, terça-feira, todas as terças-feiras, às 19 horas. Quem tiver interesse, é só nos procurar lá. A minha, a Lígia, a Elaine. Se você deixar, eu deixo procurar você também. Aí você indica pra mim e tá tudo certo. Procura aí, que eu indico pra Fê. E mais lá. É um excelente, maravilhoso curso. É só nos achar lá que tá tudo certo. A gente dá um jeito de inserir. Super indico. Ô, Fê, a gente costuma, então, começar a nossa live no Chifre, perguntando, né? Como é que você chegou na nossa doutrina? Você é de família? Como é que foi? Eu nasci em espírito, Ivaí. Eu tenho uma história... Que sorte! Vamos ir de sorte. E aí, a mamãe conta, assim, que eu era muito pequenininha, né? Eu tinha dias. E que ela me colocava num Moisés, sabe? Aquele cestinho que a gente põe no bebê, né? E ia pro centro pra gente assistir palestra. Ela e papai, nós íamos todos pro centro pra gente assistir palestra. Eu devia ter dias, nem sei direito, né? Enfim, e aí, desde então, a gente vai conhecendo um pouquinho, vai aprofundando um conhecimento aqui, outro ali, né? Confesso pra você que já tive um momento que quis conhecer outras coisas, né? Mas eu acho que isso faz parte, né? Porque é conhecendo outras que a gente tem certeza de onde a gente quer ficar, né? Não é assim. Então, foi mais ou menos esse o caminho. Bom, Fê, hoje o nosso tema é os relatos da capela, né? É um tema, assim, bem legal. Porque a gente, a Bíblia, ele tá representado como Adão, né? Como Adão e Eva. As raças adânicas, né? É. Então, pra gente, foram essas raças que vieram de capela. Então, eu vou ler um texto, aí eu passo pra você, então, tá podendo explicar pra nós, mais ou menos. Só uma introduçãozinha, tá bom? Tá bom, querido. Espero poder contribuir, viu? Ah, é fera, né? Há muitos milênios, um dos órbitos de capela, né? Essa capela é um sol, né? Ela fica na constelação do cocheiro. Então, um dos órbitos de capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre atingiram a culminância em um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral o alisagaria naquela humanidade. As grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmo, deliberaram, então, localizaram aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra Longíngua. Que se tornaram pertinazes no crime, né? Aqui na Terra Longíngua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos, no seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim, então, que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Encarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Emmanuel Chico Xavier, A Caminho da Luz, capítulo 3. Ai, olha, pra não perder o costume, olha aqui, ó, olha o meu aqui, ó. Ah, que Deus. Tá até velhinho, ó, de tanto que a gente consulta, né? Porque é um livro do coração. Aprendi muitas coisas, porque então sou muito grata a esses dois seres de luz que nos deixaram esse legado aqui, né? Isso que você falou é a história da vinda desses espíritos pra cá, né? Porque Exilados de Capela, que é o nome que foi sugerido aí pra gente trabalhar hoje, é, na verdade, o nome de um livro do Edgar Amon, que foi publicado lá em 1900... Isso aí, isso aí mesmo, tá vendo? Nós estamos bem instruídos, meu bem. Foi publicado pela primeira vez em 1949, se não me falha a memória. Edgar Amon, pra quem não sabe, ele foi o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, assim, o Exilados de Capela faz parte de uma trilogia de livros que ele escreveu pra falar a respeito desses povos primitivos, né? Do planeta Terra, né? Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, meu amigo, eu acho que pra gente não fugir das bases da doutrina, né? Do propósito que a gente tem aqui evangélico, eu acho interessante que a gente comente ou relembre, nem comente ou relembre, algumas falas de Jesus que já nos reportam a isso. Eu acho interessante que a gente pense sobre isso, né? Quando Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele já tá deixando alguma ideia pra gente, né? Ou quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Ou então, quando ele diz assim, tem uma outra passagem lá em João, que ele nos fala assim, eu sou de cima, vocês são de baixo, eu não sou daqui, vocês são daqui, né? Então, essas falas de Jesus, elas já nos evidenciam sobre a infinidade de mundos e de galáxias que existem por aí, né? Mundos habitados depois, como nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Agênes, né? Que não necessariamente são habitados por seres que têm a mesma frequência que a nossa, né? Podem ser seres, normalmente, na grande maioria das vezes, são seres que estão à frente da gente, né? À frente do nosso tempo, né? Quando nós pensamos lá na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dá aquela classificação dos mundos, vamos lembrar lá que existem os primitivos, né? Depois vem o mundo de prova e expiações, que é o caso do nosso. Depois vem os de regeneração, que é pra onde, se Deus quiser, nós estamos caminhando, não é? E depois vem os ditosos e, por fim, vem os divinos, né? Mas os mundos primitivos, eles estão lá na base. Então, quer dizer, existem muitos mundos primitivos. Depois vem os mundos de prova e expiação. Existem uma infinidade de mundos na condição de prova e expiação, né? Então, é natural que a gente pense que, quando nós falamos de um mundo que está em provas e expiações, ele vai receber alguma ajuda vinda de algum outro lugar pra evoluir, né? É natural que a gente associe isso à condição de um mundo de provas e regeneração, né? Mas diz, nos conta o Emmanuel, lá no Caminho da Luz, junto com o Chico, que nessa constelação aí do cocheiro, havia um sol, que é a capela, como você já nos explicou, e eu só vou esmiuçar, viu, amigo? Pra gente poder tornar mais fácil, né? Não pra nós. Havia um sol de uma dimensão dez vezes maior do que o nosso sol conhecido aqui na Terra, né? E que, pra você ter ideia da dimensão dele, ele é a sexta estrela que mais brilha no céu. Isso é, viu? Quando nós enxergamos, né? Porque, na verdade, a luz de lá, de capela, demora quarenta e dois anos pra chegar aqui. Quarenta e dois anos da Terra. É, quarenta e dois anos da Terra, porque a distância em quilômetros é quatrocentos mil seguidos de onze zeros, né? Nós estamos falando aí em aproximadamente quarenta e dois vírgula oito anos luz daqui. Então, assim, é bastante, é uma distância considerável, né? Então, esse sol, em torno desse sol, orbitavam planetas, como a gente conhece aqui, como a nossa ciência já provou que aqui também acontece, né? E um desses planetas passava por significativas mudanças morais, né? Que fez com que alguns milhares de espíritos que lá habitavam não conseguissem avançar nessa condição do planeta, que tava indo pra uma progressão maior. Ô, Fê, é importante a gente só dar uma parte aí, dizer que o planeta era evoluidíssimo, assim, tecnologicamente, né? Eles tinham uma evolução também, né? Eu imagino, Ivair, eu não sei qual é a condição, porque os amigos espirituais não deixam isso claro pra gente, né? Então, eu não sei qual era a condição desse planeta. Mas eu imagino que eles deviam estar, no mínimo, na regeneração, né? Tipo, saindo de provas e expiações pra regeneração ou mais, né? É, bem mais, eles eram, assim, bem evoluídos, que faltavam pra eles pela moral mesmo, né? É, então. E não eram todos. A moral era só nesses que vieram degradados, certo? Milhões de espíritos, né? Vou deixar isso claro. Que eram considerados, é, que não se adequavam, né? Que não conseguiam se adequar, né? Então, esses espíritos, por terem essa condição, eles vieram degradados pra Terra. Pra fazer uma analogia aqui, mais ou menos, pra gente conseguir compreender, mais ou menos o que aconteceu lá, vamos supor, meu amigo, que você estivesse cursando o nono ano de uma escola. Então, você já fez do primeiro ao nono ano nessa escola. Mas, você não conseguiu se desenvolver, você não conseguiu acompanhar os estudos, né? Por razões diversas que não cabe que a gente determinar agora. Mas você não acompanhou. Quando chegou lá no nono, você reprovou, ok? Mas a escola que você reprovou, ela não tinha, ela não iria mais oferecer o nono ano. Acabou. O último ano que ela ofereceria o nono ano era aquele ano que você reprovou. Obviamente, o que ela fez? Ela automaticamente te transferiu. Te chamou, te explicou a situação e te transferiu pra uma outra escola que pudesse te atender no seu desenvolvimento, certo? Pra que você pudesse se desenvolver. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os espíritos que vieram de capela, né? Eles chegaram lá num determinado ponto do estágio moral, eles não conseguiram progredir, não conseguiram passar pro ensino médio, vamos brincar assim, né? E aí, então, eles tiveram que mudar de espaço. Tiveram que ir pra um outro lugar. Essa é a história... Oi. Então, é importante dizer assim, que como a Terra vem, esse processo, né? E o Espiritismo vem avisando, lá também eles tinham essa noção de que uma hora ou outra coisa ia acontecer, né? E esse livro aqui é muito bom. Ó, Redenção, tá? Ah, e esse daí você vai me prestar? É. Esse livro, quem psicografou, tá? Foi o Lucas, o evangelista, né? O Espírito de Lucas. Ah, que legal. E ele era capelino, ele fala que ele era capelino. Então, eles se encarnaram pra última internação, sabendo lá, no plano espiritual deles, que era a última chance deles e tal. Mas ele fala que foram pegos de surpresa, assim. Quando eles... Eles meio que, sabe? Não levaram a sério. E aí, quando eles viram, eles chegaram lá no plano espiritual, já... Ó, acabou a questão que você falou. Não tem mais o nono ano, só que vocês já vão pra uma outra escola, que nós já preparamos pra vocês. Sim. É importante você tocar nesse assunto, viu, amigo? Porque isso até fica um alerta pra gente que tá aqui, né? De repente a gente tá assim, ah, isso daí é tudo bobagem, esse povo aí não sabe o que tá falando. Não é nada disso, né? E aí, é interessante a gente passar a olhar praquilo que a gente produz, né? A gente tá plantando espinhos ou a gente tá colhendo flores, né? Como é que estão as coisas pra nós, né? Então, isso que você disse é bem importante, né? Da gente tá aqui analisando, né? Enquanto ser desse mundo, desse habitat aqui, né? Mas o que eu acho também interessante a gente dizer, meu amigo, é que eles não foram assim, largados, jogados aqui na terra, né? É. Porque senão parece que nós temos um Deus muito árduo, né? Um Deus muito, assim, vingativo, né? Você não cumpriu o que você devia, então eu vou te mandar embora, né? Não é bem assim que aconteceu, né? Eles tiveram bastante chance de se recuperar, né? E mesmo depois disso, Jesus com esse coração maravilhoso que ele tem, né? Nós sabemos, Jesus, governador da terra, esteve conosco desde a formação desse orbe, né? Tudo isso, nós que já fazemos parte da doutrina espírita, a gente já tem isso meio que alinhado, né? Mas vamos relembrar, porque pode ter alguém chegando, né? Então, Jesus participou de toda a formação do planeta Terra. E aí, não ia ser diferente, né? Ele não ia simplesmente jogá-los aqui. Então, antes de trazê-los pra cá, né? De colocá-los aqui no planeta Terra, ele teve um encontro, uma reunião. Nós não sabemos exatamente como é que isso ocorreu, porque, assim, os detalhes, né? Eu digo assim, as fofocas a gente não fica sabendo, né? Mas, lá no livro A Caminho da Luz, eles começam assim, ó, rezam as tradições do mundo espiritual. Então, eu imagino que exista um arquivo em que tudo isso deve estar descrito, né? Mas, enfim, Jesus deu a partir dessa conversa com eles e falou mais ou menos assim, ó. Se me permitir, vou até ler aqui o que eu marquei. Tá na página 38 do A Caminho da Luz. Eu gosto de dar referência, porque, às vezes, tem alguém em casa que quer dar uma olhadinha, né? É, claro. Então, aí a pessoa já sabe onde que localiza isso, né? Eles falam assim, ó. Tendo ouvido a palavra do Mestre Divino, Jesus, né? Guardaram na memória a promessa da vinda dele para o planeta. Então, guardaram na memória que ele viria pra cá de alguma maneira. Porque ele prometeu estar com os capelinos em todo momento em que eles estivessem enfrentando as dificuldades aqui. Porque eles sabiam que aqui era um planeta primitivo ainda, né? E por essa razão, muito antes, isso já era profetizado nas Escrituras. Ou seja, isso já estava na Bíblia. Então, a ideia do Messias, né? Veio dessa condição aí, dessa conversa que Jesus teve com eles antes deles... É, eles eram uns povos, né? Que eles sabiam porque eles tinham, depois dessa conversa que Jesus teve com eles, explicando o motivo do exílio, né? E porque, que nem Lucas fala no livro, nós fomos pegos de surpresa, assim, do momento. Não que nós não sabíamos o que poderia acontecer. Mas a gente não sabia que era aquele momento. Então, por isso que a gente não sabe o momento. Aí, aconteceu. Aconteceu, não tinha como voltar. Eles largaram os amores, famílias, os que ficaram, que eles amavam. Eles precisaram largar lá e vir pra essa aventura aqui na Terra. Porque foi uma baita aventura. Com certeza. Vim pra uma pátria totalmente evoluída. Por isso que se chamava, até hoje, eles caíram do paraíso. A ideia do paraíso, na verdade, depois a gente pode até esmiuçar isso, mas eu vou só dar um spoilerzinho aqui. A ideia do paraíso vem da etnia ariana, que desceu aqui. É. Porque os arianos vieram revoltados. Foi mais ou menos isso. Eles sabiam o que eles iam encontrar aqui, né? Porque eles saiam do mundo onde eles viviam, pra vir pra uma terra primitiva, né? Tudo bem que Jesus tentou ali, com todo o jeito do Cristo, de Jesus falar, pessoal, mas não desanima, né? Vocês vão cooperar e vocês vão ser muito importantes também nesse planeta com o qual vocês estão indo. Vocês vão ajudar a impulsionar a evolução, né? E eles estavam... Mas, gente, você imagina assim, o impacto disso, né, Fê? E eram milhões de espíritos. Não eram dez, eram milhões de espíritos. E quem gosta de perder o conforto? Fala pra mim. Eu vou fazer só uma analogia com você aqui. Fica sem seu celular por um dia. Não é? Pensa nisso. Fica sem uma cama macia. Vai ficar no calor numa terra quente, sem ventilador, sem ar-condicionado, não é? Então, assim, tô fazendo uma analogia óbvia que não tem nada disso no livro, viu, gente? Mas é só pra gente pensar um pouco. Foi mais ou menos isso, né, que aconteceu com eles. Mas a vinda deles pra cá, pra Terra, suscitou uma evolução muito grande pro nosso planeta, né? E essa era uma das missões deles. Além deles terem essa obrigação, não diria obrigação, mas assim, esse intuito, né, de evoluir moralmente, a vinda deles pra cá, suscitou uma série de desenvolvimentos pro planeta, né? Nós recebemos aqui povos, civilizações, que eram muito mais avançadas do que aqueles que viviam aqui. Porque é importante que a gente diga também, né, amigo, que aqui já tinham seres que já viviam aqui. Aqui já existiam seres, né? Já que a gente entrou, vamos entrar, então, na questão das primeiras raças, né? A primeira raça mãe, que é a questão da existência espiritual, é aquilo que a gente fala, né, dos reinos mineral, vegetal e animal. Aí o espírito, então, passa a poder encarnar, então, em um corpo mais, porém, aquele corpo primitivo, né? Aqueles primeiros seres humanos, totalmente diferentes dos capelinos, né? Que eram mais formosos, muito mais adiantados, tal. Eles tiveram até essa readaptação, né, Fê? Com certeza, tudo. Aí eles só foram, então, vir pra terra, eles ficaram esse período todo, né, nessa condição de aprendiz, de tal, de transformação, na terceira raça mãe, né? Onde já existiam os primatas, existiam os seres humanos habitando o nosso planeta, né? Isso mesmo, Ana. Eu não vou polular a cabeça muito das pessoas que estão nos assistindo aqui, porque depois quem tiver em casa pode pesquisar melhor nesses livros que nós estamos falando, né? Mas é interessante que a gente diga que Emmanuel coloca que as raças que aqui viviam, que na verdade eram os chineses, os africanos e os índios, todos eles eram descendentes de uma raça que ele chama de mais aproximada, porque eu acho que ele não consegue nos definir exatamente pela nossa ignorância, né? Uma raça mais aproximada como os primatas, uma raça que vinha dos primatas, né? Então ele diz que esses povos descenderam dos primatas. E aí, esses povos, pra serem ajudados no seu desenvolvimento, deveriam receber a ajuda desses que vieram de capela, né? E assim, tentar constituir um mundo mais evoluído, especialmente quanto à moral. Mas é óbvio que eles trouxeram muita tecnologia também. Mas isso, a gente quer dar só uma parte pra você, que cada fase, cada período, eram milhões de anos, né? Ah, sim! Não era assim na vez? Não, não. Houve dois cataclismos antes, mudou totalmente a construção do planeta física, né? A água foi pro lado, a água foi pro lado, o continente que existiam afundaram, que não existiam, né? Apareceram. Então foi uma coisa muito assim, né? Tudo planejada por Cristo e pelos seus ajudantes, que Jesus veio com uma leva de espíritos ali. Eu costumo brincar lá no Clube da Leitura, viu, Evaê? Que trabalhar com Cristo não é mole, não. Não é descanso, não. É trabalho. E o planejamento dele não é uma coisa assim de um, dois anos pra frente, não. É uma coisa milenária, né? Então vamos pensar que tudo isso que se passou já havia um planejamento pra toda essa questão, né? É que é difícil a gente raciocinar sobre isso quando a gente não compreende a dimensão desse Cristo, né? Então assim, primeiro de tudo a gente precisa compreender qual era a dimensão desse Cristo. Esse Cristo planejou o planeta Terra. Ele aguardou os milênios pra que aqui pudesse ser habitado. Ele testou coisas que não deram certo, como contam no Caminho da Luz os dinossauros, por exemplo. Então nós não estamos falando de dois, três aninhos, não. Nós estamos falando de milhões de anos aí, né? Entendeu? O planejamento dele é de milhões de anos. Os dinossauros, Fê, eles vieram pra fofar a Terra pra nós. Isso, exatamente. Você vê que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Pode não ter dado certo exatamente como eles gostariam, mas teve um lado bom nessa história toda, né? Exatamente. Não é? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas a coisa que ele deixa evidente pra gente também, que eu acho que é interessante a gente comentar aqui, é que esses povos que vieram, né, se distribuíram em quatro principais etnias. Lembra disso? Não sei se você lembra disso do A Caminho da Luz, né? A primeira delas, então, é os egípcios, né? Egípcios que trouxeram pra gente conhecimentos agrícolas, meteorológicos, a questão da engenharia, né? Sem contar aquela parte da questão da vida pós-morte, que eles construíam tumbas homéricas, né? Eles já trouxeram o princípio da fé aí, né? São os egípcios que estão acreditando em muitos deuses, mas já surgiria aí o princípio da fé, aquela coisa de fé, de Deus, tal. E digo que mais que isso, viu, amigo? Eles trouxeram pra gente a ideia da reencarnação. Reencarnação. Eles guardavam o corpo como se eles fossem utilizar esse mesmo corpo pra viver novamente, né? Tanto que tem as númias, né? Essa questão de mumificação que eles tinham, que é muito importante, né? Que a gente vê que foram eles que trouxeram essas coisas, né? E assim, no livro A Caminho da Luz, eles falam de outras habilidades que eles tinham. Mas a principal coisa que eles citam, pra não estender muito aqui o nosso assunto, né? É que eles eram, dos quatro que vieram, aqueles que tinham menos dívida com a justiça divina. Né? Então, logo eles concluíram a missão deles aqui, evoluíram dentro daquilo que eles foram destinados pra evoluir e voltaram pra Capel, né? Logo, eles foram extintos daqui. Então, se a gente for pensar, há dois mil anos a gente já não tem mais esses egípcios aqui, né? E assim, quando a gente fala de reencarnação, eu até brinco, outro dia eu tava assistindo um documentário e eu me deparei com a seguinte questão. O filho dos príncipes, quando ele tinha seis anos de idade, ele começava a ser preparado pra morrer. Olha que coisa, a pessoa nem nascia, ela já começava a ter que pensar na morte. Não é curioso? Então, assim, eles tinham tanta vontade de voltar pra Capela, né? Eles tinham tanta necessidade de se aprimorar rapidinho que eles já ficavam treinando as crianças pra isso, entendeu? Pra terem esse tipo de ideia. Então, assim, você vê que eles tinham alguma coisa diferente, né? Eles tinham alguma coisa ali que não podia ser daqui mesmo, né? Depois, o Emmanuel fala pra gente dos hebreus, né? Os hebreus, aqueles que acreditavam num Deus único, que prepararam a vinda do Cristo pra cá, né? Eram uma concentração de pessoas, uma etnia muito forte, muito homogênea. E até por isso, eles eram também muito orgulhosos da sua verdade, né? Porque eles tinham a convicção de que existia um único Deus, enquanto o mundo era pagão, né? Acreditava em vários, né? Então, essa questão da vaidade deles, essa questão do orgulho, né? Que os cercava, na verdade, eu acho que foi o que fez com que eles viessem pra terra, né? É, e inclusive Lucas fala nesse livro que a gente vê na escravidão de fora é muito triste, né? É uma coisa muito, assim, grave, chocante. Mas diz que era a forma deles espiarem, né? Sim, sim. A forma aqui que a espiritualidade encontrou pra eles espiarem a arrogância deles. Ah, né? A espiritualidade. Então, eles vieram realmente pra ser escravos, né? Pra que pudessem... Isso. Ninguém passa por nada à toa, né, meu amigo? Ninguém passa por nada à toa, né? Você não planta chuchu e colhe abacaxi, né? Isso é bom a gente saber que existe uma lei de causa e efeito aí. Ninguém colhe nada à toa, né? E isso me... Você vê, o orgulho deles era tão curioso, né? A gente pensar sobre isso que fez com que quando o Messias chegasse aqui eles não reconhecessem, né? Porque eles, na verdade, foram os que articularam pra colocar Jesus na cruz, né? Eles não conseguiram reconhecer o Messias, né? O tamanho do orgulho deles era tão grande que eles não tiveram essa abertura, né? Não admitiam os maiores que Moisés, não, né? Não, não, não conseguiam apesar deles esperarem porque o Messias veio da ideia deles, né? Então, e aí o Emmanuel depois no desenrolar da história do caminho da luz ele culmina nos dizendo que esses que prepararam isso pra Jesus também foram os mesmos que participaram do Holocausto, né? E por fim tiveram que chegar nessa triste parte da nossa história, né? que não é nem legal a gente estar lembrando aqui mas que é interessante pra gente analisar essa questão da lei de causa e efeito, né? Tudo que você faz nada fica em vão, né? Uma hora você vai colher aquilo que você está plantando, né? E uma outra questão que falando sobre isso agora me ocorreu se eu tiver excessiva aí você me fala, tá? É que lá no livro no livro dos espíritos lá naquela parte da lei da destruição tem uma questão lá bastante interessante que o Kardec pergunta para os espíritos, né? Por que que Deus castiga a humanidade com esses flagelos, né? Com essas situações assim difíceis pra humanidade por exemplo agora como o Covid, né? Por que que Deus castiga com a escravidão, né? Ele usa flagelo mas na tradução se você traduzir diretamente do francês vai estar escrito cataclisma eventos destrutivos epidemias, né? Mas eu vou usar flagelo aqui só pra gente compreender como é que está como é que está no nosso livro em língua portuguesa e aí a resposta dos espíritos é a seguinte pra fazê-los avançar mais depressa então você vê os hebreus estaram aqui há tanto tempo e não conseguiam avançar, né? Eles precisaram ter um holocausto pra começar a perceber outras coisas no mundo, né? Pra começar a dar lugar a outras coisas no mundo e ainda hoje não é uma crítica nem julgamento nem nada mas nós encontramos hebreus que ainda não judeus que ainda não acreditam em Cristo, né? Sim, é Nós ainda temos isso até hoje, né? Mal mesmo Então vejam só eles eram endurecidos mesmo eles não vieram pra cá à toa, né? Então o que é interessante dessa história que eu acho é assim Capela era um planeta que serviu pra Terra como, né? Prazer os espíritos de Capela mas Capela recebeu também espíritos de outro planeta no exílio anterior, né? E Paulo era um desses espíritos e Paulo ele foi exilado pra Capela por também não ter alcançado o nível do planeta dele e ele vem então com essa missão de divulgar a doutrina de Jesus então muitos desses espíritos que vieram antes de Jesus com Jesus e pós-Jesus não poderiam ser da Terra não tinha como a Terra ainda não tinha nós não tínhamos ainda espíritos nesse patamar de evolução e esses todos ou eram capelinos ou eram de outros orbes elevados muitos ainda universais como Buda Sócrates espíritos que eram quase não Cristo mas vamos dizer assim na ascendência de ser o Jesus no caso mas eram espíritos muito evoluídos nós temos que pensar que a lei de Deus ela é universal né amigo o que aconteceu conosco não vai ser diferente do que aconteceu por exemplo em capel né então quando nós pesquisamos no livro dos espíritos e também no evangelho sobre a progressão dos mundos fica claro pra gente que os espíritos que habitam o mundo de provas e expiações por exemplo eles são espíritos que já habitaram outros planetas né porque eles já tem aí existências milenárias né eles não estão nascendo pela pela primeira vez não isso nós temos que ter em mente que nós estamos falando de espiritismo então nós eles não estão não é a primeira existência deles né os palestrantes mais consagrados ninguém pula etapa é não ninguém pula etapa você não passar por um processo primitivo como que você vai chegar num prova expiação ah não chega e outra no primitivo você não consegue evoluir sem a ajuda de outros seres né mesmo que você seja autóctone né palavra que eu acho difícil mesmo que você seja autóctone você não vai evoluir sem a ajuda de outros seres né mesmo que você seja daquele planeta você vai precisar de ajuda né assim como quando você é criança você precisa da ajuda dos teus pais do cuidado dos teus pais né é mais ou menos isso que a gente pode estar pensando aí né mas então nós falamos de dois né faltam dois ainda certo faltam dois faltam dois né o próximo que eu gostaria de comentar com vocês e que está no livro que eles trazem para nós são os indianos né então olha nós já falamos dos egípcios falamos dos hebreus né que a a representação deles hoje são os judeus e os indianos que nós conhecemos como os indianos mesmo lá da Índia né os indianos eu acho uma graça né porque assim embora eles fossem um povo super vaidoso né eles tinham um alto grau de desenvolvimento da medicina por exemplo do espírito né eles meditavam né e logo que eles vieram para cá eles já perceberam que pela condição moral deles eles não iam voltar tão cedo para a capela ninguém veio para cá querendo ficar aqui certo mas eles perceberam que eles eram tinham até uma certa visão geral da coisa eles perceberam que eles não iam voltar tão cedo para a capela o que que eles fizeram meu amor para voltar para lá aprender a meditar viajaram no pensamento entendeu aprender a desenvolver o pensamento né vamos eu quero ir para a capela peraí vamos para a capela né então assim desenvolveram esse lado né porém eles tinham eles tinham e tem até hoje uma questão muito crucial que é essa divisão de castas né então veja bem eles ainda apesar dos milênios apesar deles estarem aqui há milênios eles ainda não compreenderam exatamente o que que Cristo pediu para que eles fizessem né o aprendizado vamos dizer que eles estão repetindo a nona série ó faz tempo hein não conseguiram aprender isso ainda apesar de terem muito desenvolvimento espiritual e do pensamento o que você falou é assim eles correm o risco de estar passando pelo segundo exílio né sim e se eles não voltaram para a capela ainda nós estamos já exilando espíritos daqui para outro orbe muitos muitos capelinos também podem ser que já dê a repetição foi tanta que eles vão agora com certeza isso mesmo nós podemos estar incluindo também nisso eu digo às vezes eu falo isso as meninas dão risada né mas eu digo assim quem garante que nós vamos caminhar com a terra né quem é que está garantindo isso não sei eu estou tentando fazer a minha parte mas não sei se isso é suficiente né não é fora o que nós somos humanos né erramos né sabe o que a gente combinou lá a gente não lembra né não não sei entendeu então é uma questão a se pensar vamos fazer a nossa melhor o que a gente consegue de melhor né então falamos aí das três primeiras e a última que são os arianos descendem a maior parte dos brancos europeus irmânicos os celtos né isso os eslavos todos esses aí os arianos eram na verdade o povo mais revoltado mais revoltado que que também morro o que que a Rô está falando aí que eu não me ouvi tentando nós também obrigada querida eu também eu tive que aprender tive que aprender bastante para compreender tudo isso vai precisar faz perguntinha aí que nós vamos tentando tentando juntas né e aí então os arianos eles vieram para cá não querendo vir como as outras né como as outras três etnias né e enfim só que quando eles receberam a notícia eles sendo um povo muito pragmático aquele que faz e acontece né eles pensaram mais ou menos assim tá vou trocar em miúdos aqui para ver se a gente torna a coisa um pouco mais fácil ah eu vou ter que sair daqui desse mundo que tem conforto que tem tecnologia que tem tudo de bom para mim para ir para o mundo de expiação né o mundo nem de expiação era né o mundo primitivo né para tentar vou lá vou ter que descer lá para aquele mundo lá que está começando a conhecer todas essas coisas tá bom beleza eu vou descer mas eu vou formar o paraíso lá o meu paraíso aqui de capela eu vou formar lá e é daí meu amigo que vem a ideia do Éden da formação do paraíso a terra né a terra sagrada a terra santa a terra que era o paraíso né e eu as vezes que eu já li coisas a respeito disso eu também percebi inclusive escutando outros palestrantes que é daí também que deriva um pouco da ideia do Adão e Eva né da ideia do paraíso né de eles estarem ali né é na verdade a fase adânica ou adanística né é representada por Adão né por Adão né por Adão né Adão e Eva mas na verdade são os povos né esses desilados os anjos decaídos né os anjos decaídos do paraíso que o paraíso na verdade é a capela né sim os entendidos da Bíblia dizem que a história da Bíblia começa com essa com esse exílio né com essa migração desses espíritos pra cá né mas o interessante dos dos arianos é que apesar deles serem assim ambiciosos né deles terem esse traço bem pragmático né que tem o seu lado bom e o seu lado ruim dos quatro que vieram eles foram os únicos que se espalharam pelo orbe e se misturaram com os outros né e formaram aqui no nosso globo uma comunidade bastante ariana então só pra gente compreender isso e talvez vocês me deem razão consigam analisar essa questão agora os povos que foram representantes da raça ariana como descreve lá no caminho da luz primeiro deles os romanos tem aqui a sequência os romanos os ingleses né acho que você deve ter isso aí me ajuda aí se eu falhar os ingleses e por fim agora indo-ariana acadiana caudaica egípcia e europeia é esses daí são os que né conseguiram chegar por aqui mas pra gente ter isso em mente e guardar bem são os romanos época do cristo lembrem aí como eram os romanos eles estavam preocupados com alguma coisa do espírito né eles davam muito valor pra família mas eles não davam muito valor pro espírito depois dos romanos os ingleses ingleses pontualidade britânica rainha né dão muito valor pra toda essa questão e por fim os ingleses que colonizaram os Estados Unidos agora o que é que predomina no nosso mundo hoje qual é o pensamento que predomina no nosso mundo hoje é um pensamento de 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 um sistema capitalista que tal é isso que eu ia falar de uma lei da mais-valia não é assim da questão de acúmulo de riquezas de bens materiais né quem é que domina o nosso mundo hoje os 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 Estados Unidos né os americanos são eles que dominam o nosso mundo hoje né então assim a China tá começando a encostar aí né é isso a China tá começando a encostar aí que eu não sei não vou aumentar no mérito da questão aqui quanto é da minha opinião em público é uma política mais perigosa né é aqui ó Lucas fala eu era um desses que acontece hoje que está construindo a terra tinha muito poder e esse poder ele tinha que ser benefício ao povo mas a gente pegava pra nós usávamos nós o benefício né é então era isso aí eles eram mais egoístas né eles vieram pra cá por conta dessas dessas características né a questão do egoísmo da ambição né do orgulho da soberba né eles vieram pra cá por conta disso né mas enfim eles foram os que constituíram um paraíso aqui entre aspas né a ideia deles era de constituir um paraíso aqui então eles se misturaram se espalharam pelo ordo né e a partir daí então nós temos o que nós temos hoje né então assim de alguma maneira quando o Emmanuel vai falar deles pra gente ele aponta essa característica deles terem se misturado como uma questão positiva né porque se eles não tivessem feito isso talvez nosso planeta não teria se desenvolvido é não teria não teria como ou estaria muito assim atrasado né só espíritos na terra né porque precisou deles até pra constituição porque cada cataclisma representava uma mudança do do ser humano mesmo né até preparar o próprio corpo pra receber esses espíritos porque não tinha o crânio perispírito até ali alguma coisa ficava pra fora que o crânio era meio assim e não se encaixava então precisou meio que toda aquela coisa pra que se chegasse ao ideal pra que os espíritos capela pudessem então vinham mais os mais evoluídos então é uma história muito linda essa né porque está na bíblia de forma de forma assim alegórica né como Adão Eva Caim Abel como Noé tal mas que foram fatos que realmente existiam né é precisou existir essas essas alegorias precisaram existir né meu amigo porque eu sempre digo assim né nós não podemos dar um pedaço de carne pra um nenê né você precisa começar na papinha né não pode chegar e soltar uma informação dessa provavelmente que não tem essa capacidade de absorver tudo isso visto que hoje a gente fala disso só estranho ainda pra algumas pessoas né isso ainda não está assim bem sedimentado na mente das pessoas eu tenho certeza que tem gente aí que está falando que a gente é tudo doido aqui doido porque certas religiões é que vou citar de novo esse livro o Lucas nos fala o homem onde o homem coloca a mão ele vai fazer a benefício próprio geralmente provavelmente então quando eles pegaram a história eles puderam contar essa história da maneira deles né eles contaram a história da maneira deles favoreciam eles do que eles queriam do que eles achavam que tinha que ser né graças a Deus graças a Deus né Jesus havia prometido o consolador que é o espiritismo e queria então trazer essa verdade como revelação ele ia trazer essa verdade e agora que o véu está saindo dos olhos porque agora agora digo assim as outras religiões também porque antigamente se você reparar falavam assim muito em fim do mundo em fim do mundo hoje já não se fala o mundo vai acabar no ano 2000 todo mundo vai morrer quem vai pro inferno hoje se fala na transição planetária muitas religiões muitas religiões falam a respeito disso sim mas essa ideia do fim do mundo também vem muito por conta do apocalipse de João né pelas ideias que João profetizou ali e tal né mas alguns dizem que aquilo ali é o fim do nosso período de provas e expiações quando nós entramos na regeneração nós vamos ter uma outra ideia né quando a gente fala de bíblia tem muita coisa ainda pra ser desvendada lá né eu acredito assim é que nem nós estávamos falando dos cataclismas né nesse livro aqui dos exelados da capela cita que a terra vai sair do eixo sim como já aconteceu né já aconteceu isso como já aconteceu há milhões milhões de anos que essa seria essa fase porque agora a humanidade da quinta raça passaria agora pra sexta raça onde já existe e tal né projetos e tal sim essa saída da terra do eixo provocaria muita muita coisa iria mudar na constituição inclusive aqui fala até que Atlântida ia reaparecer e aí as pessoas iriam acreditar realmente que Atlântida então existiu porque ela foi ela está quando teve que até ação do eixo que a terra cobriu ela agora pelo contrário vai voltar a aparecer então cada mudança é necessário esse expurgo dos espíritos que não tem mais condições de ficar né então eu acredito que nós estamos caminhando primeiro fato pandemia fala né vamos ver uma pergunta aqui Ferro e Vaira a transição que estamos passando aqui na terra podemos comparar ao processo que passou que a Pela passou com certeza é muito similar vou responder amigo muito similar ao que a Pela passou né eu acredito até viu não tenho certeza disso porque isso não é explícito em nenhum livro que eu estudei a respeito disso mas assim eu acredito até que eles estavam na mesma condição que a gente né se não um pouquinho melhor né porque assim os planetas tem características diferentes também né mas eu acredito que eles deviam estar indo para um mundo de regeneração e aí porque eu digo isso por conta da condição dos espíritos que vieram para cá não é nem porque eu conheço nada de lá né mas vamos pensar que ambição é egoísmo vaidade né a questão bélica né essa questão de terem almas assim um pouco né que gostam de guerrear que gostam né de explorar essa questão toda faz parte do mundo de prova e expiação né já não é mais parte do mundo de regeneração pelo menos não é para ser né então eu acredito que eles estavam passando por um processo muito similar a esse que nós estamos vivendo aqui agora Fê vamos considerar que segundo Chico fala que começou a transição em 1757 são 300 anos a transição acaba a transição que a gente fala assim da crosta dos umbrais limpeza do planeta né não ter mais onde ficar espíritos que desencarnam em condição de prova e expiação em condição de voltar para encarnar né então acabaria agora em 2057 né finalizou então nós estamos em 2021 até 2057 o homem provavelmente já voltou a lua foi a Marte talvez talvez quer dizer eu imagino que Capela estava aí nessa um pouco mais evoluído que a gente já nesse esse patamar aí porque nós ainda temos mais 30 anos aí de de transição sim sim você está andando dizer que nós vamos ter muita evolução aí ainda eu acredito porque se você puxar 50 anos para trás quem que era a Terra 50 anos atrás né 60 olha dá uma olhada hoje então 30 anos é um um bom espaço para evoluir o planeta se nós pensarmos só na questão da ciência né que antigamente vamos falar coisa assim de 10 anos atrás né uma descoberta acontecia a cada 5 anos uma grande descoberta né a cada 5 anos a cada 10 anos uma vacina era inventada a cada sei lá 20 anos nem sei não vou saber precisar mas demorava bastante né hoje em dia nós vemos anúncios de coisas de um em um ano de dois em dois anos veja aí a potência do celular vou dar exemplo de novo o celular porque é uma coisa fácil de a gente pensar né veja bem de quanto e quanto tempo você troca o seu celular porque ele ficou ultrapassado ultrapassado carros cada carro justamente carro essas as coisas eletrodomésticos né então a velocidade é muito muito maior né então esses 30 anos para 2057 eu acredito que a terra ainda vai evoluir muito apesar que o processo de transição já tenha comentado inclusive com a pandemia é um dos dos né dos que está previsto né fora até o cataclisma que a terra segundo né os eslados da capela diz que vai tirar a terra do eixo vai aparecer um segundo sol tudo isso isso já é falado e as pessoas não dão fé a isso as pessoas não dão credibilidade né é coisa de ó então a gente estão falando assim isso daí não sei o que aconteceu com eles hoje viu eu gostava tanto dele meu Deus o que aconteceu não é coisa de mas não é gente olha tudo que nós estamos falando vamos deixar isso claro não é nada da nossa cabeça não tá tudo aqui ó aqui aí no aí isso não são coisas que nós estamos falando aqui da nossa cabeça eu acredito assim depois que acontecer porque é é é preincitivo que existe esse expurgo né em massa não tem como então só através pela história que a gente sabe é tudo através de cataclismo pra se concretizar essa transição de pró-speração pra regeneração o planeta não vai ter essa quantidade enorme de seres humanos nele vai diminuir bem então vai ser é pelo que os livros falam principalmente os exilados da capela dois é um terço da da vida só da terra vai permanecer e muito e vai mudar a constituição de novo né capela Europa some então são coisas que nem eles falam a gente sabia que Cristo vinha porque falavam já se falava se falava se falava isso veio inato dentro dos capelinos e nós temos essa noção também de que as coisas irão acontecer mas vamos falar o povo é tudo doido né até a hora que acontece então aí você vê né é como a gente ainda é rudimentar né amigo porque a gente não tem tanta informação essas não são informações assim gigantescas bombásticas né que nós estamos abordando aqui hoje não são informações que já tem a ditadura né mas você veja bem que é um número limitado de pessoas que né participe que compreende que apoia né ou que tem interesse né vamos falar nesse tom né que tem interesse né é um número mais restrito de pessoas que né está aberto a entender a respeito dessas questões né se a gente for olhar a grande massa da humanidade aí é o apoio maior deles quando a gente fala em religião é a bíblia né é a bíblia né para os que são cristãos né para quem não não é cristão então lá o vai te chamar lá o do Maumé que eu esqueci a Torá a Torá né a Torá do judeus então assim né tem um livro também né amor ao Corão ao Corão a Torá do judeus é o Corão né do islamismo então assim são apoiados nesses tipos de livro ainda né você vê que então a evolução vamos dizer assim moral intelectual ainda é uma evolução que vai demandar um tempo para isso acontecer né eu acho que é assim né voltando aos primórdios quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito e tem que tomar certas atitudes cria a lei de talhão cria um deus vingativo aquilo foi marcando aquilo ficou meio que arrastando 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 né e escreveram ali na Torá alguma coisa nesse sentido quando Jesus vem pregar o amor pregar um deus amoroso que não é que se a maldade vem não é de deus é do próprio ser humano tal né o povo ainda fica meio assim porque você vê que certas religiões ainda vivem o velho testamento ultrapassadito não tem mais não existe muito né eu tenho estudado bastante essas escrituras antigas por uma curiosidade uma necessidade íntima minha e eu vou te dizer que o êxodo que é essa passagem do Moisés um dos cinco livros um dos cinco livros o êxodo ele traz um pouco essa história da gente de reencarnações viu porque assim peregrinar 40 anos é como se a gente estivesse peregrinando aqui nessa encarnação né sofrer ter as aflições que esse povo teve quando era escravo ou mesmo no deserto faz parte das aflições que nós vivemos aqui também no planeta terra né e aí me vem na memória uma lembrança importante em relação a essa questão da aflição né porque quando nós estamos em aflição segundo o êxodo segundo o Moisés nós estamos mais próximos de deus né então quando esses povos vieram de capela pra cá nessa aflição toda que eles viveram de alguma maneira eles estavam mais próximos de deus porque eles estavam mais próximos de atingir ou de começar a atingir o seu desenvolvimento que em capela não ocorreu né né no conforto na situação benéfica né no oferecimento de tudo que eles tinham lá não aconteceu né então essa questão da aflição nos aproxima muito de deus né então meu querido eu dizia o seguinte que o Haroldo tava contando numa palestra que eu assisti dele online que teve um momento da vida dele que ele passou por uma situação muito difícil né a gente tava comentando a respeito da aflição né e que daí um amigo dele o chamou pra dar uma volta numa praça e eles sentaram num banco né tinha uma sombra eles se sentaram num banco e aí quando ele sentou ele olhou pra frente dele a imagem que ele via era uma catedral imenso uma igreja católica um negócio bonito assim né que chamava a atenção dele mas naquele inteirinho de conversa ali com o amigo dele ele começou a chorar né entrou em lágrimas porque ele passava por um momento muito difícil né assim como todos nós temos os nossos né e de repente enquanto ele comentava a respeito das dores dele pra esse amigo uma pessoa passou por ele e falou assim amigo aproveita que você tá nessa condição aí que você tá mais próximo de Deus e pede pra ele por mim peça por mim né aí o Haroldo que ficou olhando aquilo ficou pensando sobre o que tinha falado e tempos depois ele veio descobrir que aquele era o padre da catedral mas o que que ele quis nos transmitir com isso né o que que ele quis evidenciar com isso que o padre quis dizer pra ele que quando nós estamos em aflição nós estamos mais próximos de Deus né então eu acho que isso é um consolo né aproveitem aí né quem está num período de aflição e orem por nós né meu amigo peçam por nós então toda vez que eu me lembro que essa história me vem à mente né ou que eu penso no que está escrito lá no êxito na bíblia de que as nossas aflições nos aproximam de Deus eu me reporto a essa história dos capelinos porque pra eles foi uma aflição ter que vir pra cá pra eles foi uma condição muito assim desoladora no entanto se a gente tirar isso como exemplo nós vamos perceber que eles estavam muito mais próximos de Deus né não só na questão da moralidade que eles viriam aprender a desenvolver aqui num planeta mais rústico mas também vejam bem eles tiveram uma reunião com Cristo com Jesus não é e Lucas fala e Lucas fala que essa reunião quando Jesus chega a luminosidade é tanta tanta que assim eles ficam assim admirados e aquilo foi assim pra eles fundamental esse momento da conversa com Cristo e quando eles vêm Cristo eles não então eles não acreditavam quando Cristo chega governador planetário e fala pra eles era uma luminosidade muito linda os olhos de Cristo olhavam e parece que ele tava falando pra cada um que tava ali eram milhões de espíritos né e ele parece que ele tava olhando pra cada um ali e falando então foi a coisa ele fala que foi a coisa mais linda que aconteceu com ele essa sua fala aí me lembra muito do livro Há dois mil anos quando o Emmanuel que até então era o senador né Públius é o Públius Lentos ele se reporta ele tem um encontro com Jesus né e aí nesse encontro eu sempre me recordo disso né porque ele era um homem de poder né e Jesus era uma pessoa comum como nós então ele encontra Jesus numa situação assim né não vou dar spoiler aqui porque quem quiser vai ler o livro que é muito bom ele encontra Jesus e ele olha pra Jesus Jesus tinha uma luz tão gigantesca a presença de Jesus era tão grande que ele não dá conta ele se ajoelha né é como se um senador se ajoelhasse pra nós hoje né imagina a ideia né então Jesus um porêntico desses vai de braço isso exatamente então você imagina Jesus devia ser um ser devia não nós temos a certeza né que é um ser iluminado né o Fê pra gente estar terminando eu queria ler um texto do evangelismo do apóstolo João né evangelismo que gostoso pra você poder então dar as considerações finais pra gente estar terminando maravilhoso mas olha como você falou do êxodo olha o que João diz no evangelho dele de onde vieram esses homens novos no meio dos homens a terra não não lhes deu nascimento porque eles nasceram antes de ela ser fecunda no meio dos homens antigos da terra descubro homens novos meninos mulheres varão robustos de onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra em cima e ao redor da terra odopiam os céus e os infernos como sementes de geração e luz o vento sopra para onde o impulsa a mão que criou a sua força e o espírito vai para onde chama o cumprimento da lei os homens novos que descubram entre os homens antigos da terra os quais nasceram antes dessa ser fecunda vem a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina eles vêm de cima pois vêm envoltos em luz e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra se porém seus olhos e suas frontes desprendem luz nos semblantes eles trazem o estigma da maldição são árvores de pomposa folhagem mas privadas de frutos arrancadas e lançadas fora do paraíso onde a misericórdia as havia colocado e de onde as desterrou por algum tempo a sua cabeça é de ouro as suas mãos de ferro e os seus pés de barro conheceram o bem praticaram a violência e viveram para a carne a geração proscrita traz na fronte o selo da sentença mas também tem o da promessa no coração tinham pecado por sabedoria e orgulho seu entendimento obscureceu e a obscuridade foi a sentença do entendimento emsoberbado e a luz a promessa da misericórdia que substituísse e substituirá bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpétualmente de geração em geração nos cimos onde não há trevas porque recuperaram os dons da misericórdia na consumação o apóstolo João que lindo da onde claramente ah sim claramente ele fala dos capelinos não tem outra explicação claramente claramente isso daí é uma ilustração de tudo que a gente conversou hoje né para finalizar você pegou uma questão aí muito sábia obrigada muito bom ter relembrado disso tudo mas é isso meu querido ninguém foge das leis divinas e nem da misericórdia de Deus é bom que a gente tenha isso em mente Deus é sempre nosso amigo é a gente que não entende a gente que não está entendendo direito o que está acontecendo ele está sempre conosco ele está sempre querendo o nosso bem maior né ô Fê eu queria te agradecer muito eu sei que você tem né tem o nosso vários e vários compromissos eu queria te agradecer por ter aceito o convite demorou mas a gente conseguiu achar um tempinho para nós para você participar da live no Chico em nome então dos nossos da diretoria da casa né de nós trabalhadores somos trabalhadores dessa casa a gente ama tanto o Chico né em nome dos frequentadores eu sei que você é uma querida por todos e a gente só tem que agradecer muito obrigado pelo ensinamento pelo sábado ter dedicado a nós esse momento ao nosso projeto a live no Chico viu muito obrigado gratidão mesmo amigo eu que agradeço pela oportunidade eu vou falar bem a verdade para você que você sabe que eu sou bem tranquila eu estava até com medo de vir aqui porque você já está estrela só vem gente boa nesse negócio aqui eu não sei nem se eu estava à altura de uma coisa dessa aqui é só Renato Prieto o grupo lá de teatro lá do Rio de Janeiro doutor William e mais tantos outros aí que eu nem vou falar que eu vou representar pelo doutor William aqui mas olha eu queria agradecer você por esse serviço que você presta a nós né por essa disposição que você tem né por essa amizade com esse carinho gostoso com que você nos recebe aqui que deixa a gente tão à vontade que a gente vai conversando como se estivesse ali né tomando um suco junto né essa é a intenção vai ser mais assim nada de muita formalidade a gente é o que a gente é mesmo e a gente antes disso tudo a gente é amigo né e gosta isso é legal somos trabalhadores da mesma casa buscamos o mesmo né ideal né e aí é muito gostoso receber pessoas queridas né pra ensinar a gente pra trocar essas ideias é muito legal mesmo eu só tenho que te agradecer tinha muita vontade de fazer essa live contigo eu também você nem sabe como eu tinha só medo de não estar na altura que deveria você é um lindo viu muito obrigada por tudo agradeço valeu beijão obrigado tchau tchau eu que agradeço tchau 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 tchau